Hoje iremos falar sobre alguns mitos na dieta low carb. Eu quero falar com vocês a respeito do colesterol. Nós já sabemos que o colesterol em si não aumenta a chance de doença cardíaca, de doenças cardiovasculares. Mas o que o colesterol aumentado no nosso corpo quer dizer? Ele quer dizer que tem alguma inflamação. Muitas pessoas acabam consumindo muita gordura e gordura saturada na dieta e por isso o colesterol também aumenta. Uma das razões. Então eu acho que o que é muito importante vocês saberem é que é importante ter um balanço, um equilíbrio entre os tipos de gordura que você consome. Se você consumir só bacon, carne, queijo, você vai aumentar o seu colesterol, você vai aumentar a inflamação do seu corpo. Então a gente quer consumir outros tipos de gordura também, não apenas gordura saturada. A gente precisa ter gorduras mono e poliinsaturadas. No caso, peixes, nuts, abacate, tudo que for, azeite de oliva extra virgem, por exemplo, eu gosto muito de colocar na dieta, eu sempre tenho em casa. Então esse tipo de gordura é super importante e é o que na verdade a gente tem mais estudo falando dos benefícios. Então a gordura saturada a gente já tem vários estudos falando que não faz mal, que não tem todo aquele terrorismo que tinha ao redor da gordura saturada. Mas também não quer dizer que faça bem se você tiver um excesso dela. Até porque realmente ela pode aumentar o seu colesterol se você consumir muito. As gorduras poliinsaturadas, monossaturadas, a gente já sabe que faz bem, a gente tem muitos estudos mostrando os benefícios dessas gorduras. Então, obviamente, quando você vai organizar a dieta, você tem que pensar que você tem que ter esse tipo de gordura mais do que gordura saturada. Porque é o que a gente tem mais estudos falando dos benefícios, tá? Não quer dizer que você tem que ter medo de gordura saturada. Não. E isso eu tô falando pra vocês o tempo todo. Vocês não precisam ter medo, porque não existe também estudos falando mal da gordura saturada em si. O que a gente sabe que é melhor são essas gorduras, como o ômega 3, que você vai encontrar no peixe, nas nuts, castanhas, avocado, alimentos mais naturais. Os lugares no mundo que vivem por mais tempo, eles consomem uma dieta mais baseada em plantas do que em animais. Então, é interessante a pesquisa. Procure por blue zones, que seriam zonas azuis, e você vai encontrar mais informação a respeito do que eles se alimentam, da forma como eles se alimentam.